Olha pessoal, dois homens foram levados à delegacia. Eles são suspeitos de roubar o celular de um jovem. A vítima conseguiu anotar a placa da moto em que a dupla estava e denunciou para a polícia, que entrou em ação e localizou os dois homens. Veja, no Cidade. Atenção, ó. Mais uma ação do 8º BPM. Os policiais do 8º Batalhão, que são comandados pelo Major Geovânio, conseguiram prender dois jovens. Eles são suspeitos. De terem roubado um aparelho de celular de um jovem no bairro industrial. Toda a ocorrência veio aqui, ó, para a central de flagrantes do bairro Santos Dumont. Os jovens se defendem. Ou melhor, um deles disse que é inocente e ia tomar banho de piscina, saindo de Aracaju para a Nossa Senhora do Socorro, o conjunto Marcos Freire 2. Só que, ó, o 8º BPM não conta essa história, não. Presos, suspeitos de praticar assaltos, eles se defendem. E disse que são inocentes. Somos inocentes. A gente estava vindo, a gente foi na piscina tomar um banho de piscina, lá no Marcos Freire 3. Aí, quando a gente estava vindo lá no bairro industrial, a gente sem nada, eu documento, documento da moto na mão, habilitação da moto, a habilitação na mão, documento da moto na mão, ele mandou a gente parar, a polícia mandou a gente parar, a gente parou. Aí ele parou, aí quando revistou a gente, acusou a gente de ter feito, praticado algum ato errado. Só que a gente, no momento que a viatura mandou a gente parar, a gente parou. A gente não correu, a gente não fez nada. E não foi encontrado nada com a gente. E estão dizendo que a gente estava praticando coisa errada com a moto. Assaltos? Foi. Assaltos pela polícia? Não. Com esse nome todo? Lucas. Lucas Lima. Quantos anos? 20, fiz 20, dia 2 de setembro. Então você mora onde? Moro no 18 do Forte. E estava indo para o Marcos Freire? Tomar um banho de piscina. E a moto, essa moto de quem é? Essa moto, ela foi comprada recentemente pela minha mãe. Ela me emprestou a moto para me tomar um banho de piscina. Aí eu fui tomar um banho de piscina, no momento que eles pediram, deram a voz de parada para a gente parar, a gente parou. Aí a gente parou, não foi encontrado nada com a gente, aí eles trouxeram a gente para cá. Está aí, o Lucas, né, Lucas? Isso. Diz que é inocente, se defende, está aqui. E você, seu nome? Gabriel. Hein? Gabriel. Você quer mostrar o rosto, Gabriel? Não, não tenho nada de cara não, senhor. Não quer se defender, não? Não quero, não. O Lucas disse que é inocente, já se defendeu e você não quer se defender? Não. Não? Você tem passagem pela polícia? Não. Não, né? Não, nada. Você mora onde? Eu moro no Marcos Freire. Marcos Freire. É. Qual é seu nome? Gabriel. Gabriel de quem, Gabriel? Gabriel Santos Lima. Quantos anos? Oi? Quantos anos? 22. Então quer dizer que você não tem nada a ver com a história? Não tem nada. Está de graça nessa onda? Estou. Gabriel, o Lucas, o Lucas já se defendeu. E aí a situação é essa. Tentar ouvir os policiais militares sobre esta ocorrência que veio aqui para a central de flagrantes. Oitavo batalhão presente, Sargento Augusto. Quais as informações desses dois jovens que foram presos? A gente foi assinado pelo CIOSPE a partir das 11h40. É que tem dois elementos em uma moto bróis preta fazendo furto na porta do colégio. Chegamos no local, foi confirmado pelo rapaz da do colégio que o nome da placa é tudinho. Fizemos rondas, várias rondas no lado da Baixo do Trial tudinho. Chegamos ali debaixo da ponte, sentido ao moinho, encontramos dois elementos na moto. Fizemos a abordagem e conduzimos ao mesmo aqui até a delegacia. E eles disseram o que era a abordagem? Eles disseram, não encontramos objeto com ele de furto, mas a vítima foi comparecer à delegacia para prestar a devida informação sobre os dois elementos. Agora, tem passagem pela polícia? Isso aí a gente não pode informar, não pode informar. Quem vai informar, a gente não pode informar. Mas estamos agradecendo o apoio do comandante do batalhão, o major Giovanni e o comandante da companhia, capitão Valmir, sobre esses fatos que ele tem que acabar. A gente faz muitas abordagens na rua, várias apreensões de elementos fazendo as abordagens. Nosso serviço do oitavo é feito com eficiência. Agradecemos ao major Giovanni e o capitão Valmir, comandante da companhia do oitavo BPM, da segunda companhia do oitavo BPM. Os dois jovens estariam de motos. Agora, tem uma história que eles iam para o Marcos Freire, tomar banho de piscina. Como foi essa história? A história eles estão falando, mas negativo dessa escola, negativo desse Nelson dele. Eles moram aqui no 18 do Forte, nada de Marco Freire. Eles moram no 18 do Forte, é negativo o que eles estão falando ali. Uma imagem de Fábio Guarani, direto com informações do oitavo BPM, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Diego Barros. Valeu Marcos, a polícia segue o inquérito investigando, averiguando a denúncia e a situação dessa dupla aí.